Uma maneira de saber pelo celular informações atualizadas sobre a atenção primária. Profissionais de saúde, pesquisadores e gestores já podem ter acesso ao aplicativo eBlueInfo. É possível acessar informações sobre reabilitação, cuidados paliativos e tratamentos de doenças. O projeto é uma parceria entre o Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde.